Com muita satisfação que eu, como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cumprimento os nossos estudantes nesse curso à distância de formação de tecnólogos em planejamento, gestão e desenvolvimento rural. Esse curso que agora está se iniciando estará abrangendo seis polos e terá depois uma complementação com outros seis, atingindo um total de 605 estudantes. Esse curso de educação à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está dentro de um projeto de educação à distância dessa universidade que tem como característica de oferecer as condições de qualidade nos cursos de educação à distância da mesma forma que essa universidade vem há mais de 100 anos formando recursos humanos para o nosso Estado. Desejamos a todos vocês um bom curso de tecnólogos em planejamento, gestão e em desenvolvimento rural. Meus caros alunos, é com muita satisfação que no papel de secretário de educação à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu dou as boas-vindas aos novos alunos do curso de tecnólogo em planejamento e gestão do desenvolvimento rural. Este é o terceiro curso de graduação na modalidade à distância que a URGS oferece. Este curso seguiu os de pedagogia e de administração já em cursos. E todos eles nós temos a certeza que estamos dando, como o nosso reitor já comentou, a mesma qualidade oferecida aos nossos cursos presenciais. Esses cursos, no entanto, por serem na modalidade à distância, têm uma dinâmica e uma logística muito característica e isso é muito importante de vocês se atentarem. Sintam-se como alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é por estarem na modalidade à distância que vocês devem se sentir mais distantes. Não. Sempre que vierem Porto Alegre, sempre que tiverem oportunidade, usufruam de tudo aquilo que faz a URGS ser uma das melhores universidades do Brasil. Toda a vida cultural, toda a vida acadêmica, as bibliotecas, o teatro, toda essa vida que pulsa e que vocês à distância vão poder acompanhar através dos contatos com os professores, com os tutores e, principalmente, através do ambiente virtual que vocês estão acessando. Sintam-se, como se diz hoje em dia, pertençam à universidade. Isso vai ser muito importante para a vida acadêmica de vocês e, com isso, eu espero que vocês tenham todos um bom curso. Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, eu venho dar as boas-vindas a vocês, nossos novos estudantes, desse curso de Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Rural. A partir desse momento, vocês passam a fazer parte da comunidade de estudantes da URGS, que são hoje mais de 30 mil estudantes. São 22 mil estudantes na graduação, quase 10 mil na pós-graduação e, hoje, vocês passam a entregar esse grande time, essa grande equipe. A universidade ainda tem, na sua comunidade, 2 mil professores, 2.500 servidores técnico-administrativos e todos nós compomos essa instituição, que é uma das grandes instituições de ensino do país. Eu quero desejar para vocês muito sucesso nesse curso e quero dizer que vocês são tão especiais como todos os nossos outros estudantes. Vocês farão as suas trajetórias, os seus percursos, a distância. Não vai, de maneira nenhuma, deixá-los distantes de nós, afastados de nós. Pelo contrário, vocês terão muito mais interação através de todas as plataformas, todas as ferramentas, com os seus docentes, com os seus tutores e vocês terão uma formação tão boa quanto a de todos os nossos alunos presenciais. Aproveitem esse período, aproveitem todas as nossas facilidades, as bibliotecas. Quando vierem a Porto Alegre para os encontros presenciais, venham, visitem, frequentem o museu. Aproveitem, sejam, sintam-se e vivam a vida de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenham sucesso e sejam felizes. Apesar dos alunos calouros do nosso curso Plagider é como coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, URGS, que eu estou aqui saudando vocês nesse primeiro dia de aula. Eu gostaria de dizer que esse curso, ele faz parte de um grande projeto que vem sendo implementado pela Secretaria de Educação à Distância, do MEC, que é o projeto Universidade Aberta do Brasil. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse projeto UAB significa a oferta de quase 8 mil vagas no ensino superior público. Quanto ao nosso projeto Plagider, é importante registrar aqui que esse projeto se construiu numa estreita parceria com os municípios que hoje recebem vocês, nas pessoas de prefeitos, secretários de educação e coordenadores de polo. Isso significa polos em plenas condições para receber essa educação na modalidade à distância com uma equipe de coordenadores e tutores presenciais que estão aí para dar todo o apoio para vocês em todos os momentos. Eu tenho certeza que esse projeto todo, esse curso todo é uma grande novidade para vocês. É uma forma de aprender diferente daquela que vocês já estão acostumados, que é o ensino presencial. Para nós, aqui na URGS, também é uma novidade. E estamos todos nós, uma grande equipe, empenhados para o sucesso dessa nossa empreitada. E eu termino, então, desejando todo o sucesso a vocês e bem-vindos à nossa comunidade URGS. Eu estou aqui hoje para dar as boas-vindas aos nossos alunos que vão iniciar o seu curso da primeira entrada do Plageder. Além de coordenador geral e pedagógico do Plageder, eu também vou ser professor numa disciplina de diferenciação de sistemas agrários que será oferecida no decorrer do primeiro semestre. Nesse momento de abertura, de início das atividades, eu gostaria de desejar, então, as boas-vindas a vocês e dizer que eu vou acompanhar o trajeto, a trajetória desse curso ao longo dos três anos, seja como professor, seja como coordenador do curso. O curso deve se desenvolver, então, na plataforma Moodle, que vocês terão acesso no decorrer das atividades. E também eu pediria que vocês tivessem acesso, acessassem a página do Plageder para acompanhar as atividades e ter um contato mais íntimo, mais próximo com as atividades a serem desenvolvidas. Eu desejo a vocês um bom curso e uma boa continuidade das atividades e estarei, assim como a equipe do Plageder, à disposição de vocês para responder as dúvidas, questionamentos ou qualquer consideração que vocês tiverem.